Alô você meu amigo, você minha amiga, tudo bem né, finalmente a nossa estreia na TV Nova Queria agradecer a todos vocês aí pela audiência que vocês deram, não apenas na emissora física Mas também em todas as nossas redes sociais, as redes sociais da TV Nova transmitiram Inclusive no site, porque tem um site da TV Nova que também transmite E as diversas emissoras espalhadas em todo o território de Pernambuco, inclusive chegando mais né A informação é que acabaram de instalar mais um transmissor no município de Cortês E todos esses transmissores dentro já da nova legislação do Ministério das Comunicações São transmissores digitais, as pessoas já pegam nessas novas televisões que são compradas no mercado Aliás, só são compradas hoje no mercado as emissoras, as televisões, os aparelhos digitais Então já é nessa nova tecnologia que está acontecendo a instalação por parte da TV Nova Eu notei aqui, é muita repercussão de muitos casos que nós abordamos O pessoal estava com saudade também do nosso chat Eu vi aqui, Facebook, Youtube, o pessoal participou bastante comentando E também o pessoal mandando informações, acompanhando o programa através do Twitter Eu vejo aqui, por exemplo, na transmissão Parabéns pela estreia, diz a Rosa Maria Falando que a culpa é do governo por não fiscalizar E deixar que façam moradias na beira dos rios, embaixo de ponte Até desmontando Essas pessoas vivem entrando nos movimentos para ganhar casa, para vender Moro num habitacional Onde a maioria dos apartamentos Maioria vendidos, alugados A SEAB não deveria cadastrar quem já foi em algum ano cadastrado em moradia O pessoal mandando eu botar para Torá aí Acompanhando onde você estiver Sucesso na Nova Políticos vivem da ignorância do povo E aí o pessoal também elogiando aqui a TV Nova Mandando eu descontar aqui a Margarida o tempo perdido Arthur Benjamin também Mandando sucesso total aqui Agradecendo aí a todos vocês Eu não tive nem oportunidade aqui Vocês podem ver aqui pelo chat Que eu não tive nem oportunidade aqui de responder Eu estou vendo aqui com vocês Mas eu observo claramente que a repercussão foi muito grande E que as pessoas comentaram bastante Essa situação envolvendo o incêndio das palafitas Bom, para começo de conversa Nessa questão do incêndio das palafitas Eu acredito que tem que ter a perícia Fala-se que foi um curto-circuito Fala-se que foi um curto-circuito Mas tem que ter a perícia Eu inclusive mencionei Que na questão do curto-circuito A questão da eletricidade Que nós temos uma empresa Que faz esse serviço Que cobra por esse serviço Nós já temos aí uma situação da segurança Ou insegurança Como queira Você não pode botar a pessoa Mesmo que ela queira Mesmo que ela queira Numa localidade Numa moradia Que não haja segurança Já começa por aí Outra situação Que a gente observa É a questão de saneamento Que é uma questão do meio ambiente Não se presume Que em pleno século XXI Você possa permitir O cidadão É uma questão de empatia É uma questão de direitos humanos Direitos do cidadão Ele como contribuinte Mesmo pequeno contribuinte Ele tem que ter o direito A uma moradia digna Uma moradia segura E o Brasil Tem recurso para isso Então Eu não quero nem dizer aqui Como a amiga Rosa falou Que não é mentira É uma realidade A gente Como comunicador social Viu Rosa A gente se esbarra Com essa situação Direto Direto Há 20 anos Quando resolveram retirar as palafitas Não deu nem 3 anos A gente foi no local Onde as pessoas foram alocadas E já havia Um monte de gente Que não era de palafita Simplesmente Pegou a residência Pegou a residência Abandonou a residência Porque vendeu Vendeu a residência E a informação É que muitas dessas pessoas Voltaram para a palafita E outras não Venderam e tomaram rumo Até foram embora do estado A gente tinha informação Naquela época Até disso Até disso Dentro dessa questão Tem também a qualidade da moradia Das moradia Das moradias que foram oferecidas A população Naquela época Nenhuma prestava Nenhuma prestava Você pode até dizer o seguinte Olha Não tem nem comparação De você morar Numa palafita Que não tem equipamento sanitário Que você não tem energia elétrica Segura Você não tem nada Imagina você Botar fogo Num ambiente de madeira Para cozinhar alguma coisa É um risco É um perigo O poder público Não deveria nunca Permitir que algo Dessa natureza Acontecesse Mas permitiu Permitiu E o grande problema É que quando vai tirar Você tem Bronca Porque você tem grupos Acham Esses grupos Que as pessoas Devem viver Na miséria O estado brasileiro E eu falo como um todo Não é um estrado Pobre É um estado rico É um estado rico E é um estado Que não foi feito Para servir a político Politicagem Roubalheira Safadeza Vagabundagem O estado brasileiro Foi feito para servir A seu povo A sua população Se eu tiver mais condições Você tiver mais condições Você vai pagar mais imposto É para suprir aquele Que não tem condições Que paga menos imposto Mas paga E a equiparação social É baseada justamente Nessa questão De distribuição de renda Tem aí Antes era a Bolsa Família Agora é o Auxílio Brasil E tem BPC Que a pessoa Quando não consegue Mais trabalhar Chega a certa idade Mesmo que não tenha Aposentadoria Consegue essa benesse Do governo As aposentadorias E NSS E por aí vai São Aspectos De seguridade social Que há Dentro da legislação Brasileira E são os próprios Políticos Que fazem essas leis Os políticos Que nós elegemos Então ele não pode Dessa Dessa maneira Chutar o pau Da barraca E se pedir Dizer Não é comigo Não é comigo Não é com você E tem que ser Uma discussão séria Muito séria Quando o juiz Luiz Rocha Resolveu De comum acordo De comum acordo Com o ministério Público E diversos Órgãos de segurança Incluindo Corpo de Bombeiros Defesa Civil Né Retirar os moradores Do edifício Holiday Que inclusive A quantidade De gente A quantidade De famílias Do Holiday É Uma quantidade Muito maior Que das palafitas Porque no primeiro momento Falou-se em 40 40 famílias Estão aumentando Dizem até Que tem gente Se aproveitando Mas isso é Para a Prefeitura Verificar Né Para a Prefeitura Resolver Mas se O juiz Juntamente Com o Defesa Civil No caso A Neo Energia A própria Compesa Participou Porque tem a questão Do fornecimento De água Fornecimento de água Lá Estava precário Se conseguia alcançar Não tinha reforma Correndo um risco Até de uma caixa D'água daquela Provocar um acidente Que não é incomum Tivemos um Em piedade de Abotão Um verdadeiro desastre Né Então é o seguinte Quando o juiz Resolveu retirar É porque não tinha condição Não tinha condição Uma das condições Que foi relatada Pelo bombeiro Pela Neo Energia Foi o seguinte Curto-circuito A qualquer momento Pode acontecer Um incêndio aqui E o incêndio O que as pessoas Têm que entender Aquele incêndio Que ocorreu Tem que ser Verificado Tem que ser Periciado Tem que se saber Exatamente as causas O início Como começou Até para se verificar Se não foi Uma coisa criminosa Se foi realmente Algo Que ocorreu Por conta De um curto-circuito Mas olha O incêndio Em si Numa área Dessas Você tem ali Boa viagem Um vento mais forte Você poderia ter Um problema muito sério Onde Por exemplo As fagulhas Atingissem Um posto de gasolina Tem posto de gasolina Perto Você poderia ter Um problema sério Ou até Uma árvore Se estivesse seca Ainda bem que não Aconteceu em período seco Mas mesmo assim Houve um problema Seríssimo ali Porque quando começou O fogo A fumaça Havia uma ocorrência De um avião Com um problema De trem de pouso E havia Um helicóptero Da Secretaria De Defesa Social Tentando ver O que estava acontecendo ali E o avião Estava circulando O avião Percebeu No seu transponder O helicóptero E o piloto Começou Meia ideia Dizendo que ele Que tinha preferência Porque ali Era o setor De aproximação Para o pouso No aeroporto Vê que bronca E justamente No momento Em que ele Estava tentando Pousar Porque ele estava Com um problema No trem de pouso O trem de pouso Estava agarrado Justamente naquele momento Aconteceu um incêndio Imagina Ele já girou Girou Para diminuir O combustível Aí chega aqui E acontece um incêndio Se ele não conseguisse A visibilidade possível Para fazer o pouso Do avião Vê que problema Maior ainda Então não se pode Permitir Que ali Naquele local E nem em lugar nenhum As pessoas Vivam em pleno Século XXI Como disse aqui A minha amiga Fábio Amarelinha Que mandou Uma mensagem Para a gente também Eles vivem Cardinô Com uma situação Pré-histórica Aqui ela Botou aqui para mim Aqui ó Olha Cardinô Em pleno século XXI Moradias pré-históricas Moradias pré-históricas E olha O problema é político Tá Você pode ir comentando Você pode discordar O problema é político Por que que eu digo Que o problema é político Porque Nós temos aí Há oito anos A construção De cerca de Mil e quinhentas moradias Aí fala Mas não saiu do papel Por que Meu amigo O Brasil é um negócio sério Porque se eu for um construtor Se você é engenheiro Você sabe disso Esse tipo de moradia popular Esses apartamentos Que são de placas A gente consegue construir Um prédio inteiro Em três para seis meses No máximo Não oito anos Né Ah mas Cardinô Se construir tão rápido assim Não tem um aditivo Aquele Larjan O esquema É mas isso aí É esse país Chamado Brasil Infelizmente Infelizmente Eu vejo aqui Eu vejo aqui O seguinte O Luciano Meu amigo Sete milhões de reais Para os deputados Da Alep Assembleia Legislativa Eu vi Luciano Eu vi essa aprovação Né E aí O pessoal comentando Que Sete milhões de reais Você constrói Quantas casas populares Nós temos aqui Ali E quarenta famílias Ele fez o cálculo aqui Ele diz que dá Para construir Cento e quarenta moradias Cento e quarenta moradias Diz o Luciano É de dois quartos Com cinquenta metros quadrados Mas são apartamentos Simples Mas são apartamentos Que o cidadão Pode chamar de lar Aquilo ali Não é lá Para ninguém Não adianta Os religiões Chegarem lá Fazem oração Sim O nosso Jesus O nosso Deus amado Não é um Deus Que gosta de miséria Não é um Deus Que gosta de sofrimento Que as pessoas Não têm um sanitário Um sanitário Para fazer suas necessidades Fisiológicas O que acontece ali É uma vergonha Pois bem Eu queria agradecer A todos vocês Pela audiência Estrondosa Que vocês me deram E ainda assim Eu colocar aqui Fora os comentários Aí Né Das nossas redes sociais Que Nós transmitimos Por todas elas Né Inclusive Eu coloquei também No Instagram Eu vejo aqui Que a prefeitura Vai pagar um auxílio Pecúnia Para famílias vítimas Do incêndio no Pina Tá acertando os detalhes Você vê que Logo depois Houve um movimento Organizado Já com faixa Né Houve Houve inclusive Quentinha A gente mostrou No programa de hoje Que No protesto Que aconteceu Na prefeitura do Recife O pessoal foi pra lá O pessoal lá Organizado Já distribuía alimentos Né Eu vejo aqui Uma outra situação É Secretaria de Planejamento De Pernambuco Prepara pacote De licitações Para rodovias do Estado A licitação Foi autorizada Recentemente Em reunião Do Conselho Do Programa De Parcerias Estratégicas De Pernambuco Órgão vinculado A CEPLAG O que que acontece aqui Serão privatizações De rodovias Você deve ter ouvido Falar muito Naquele caminho De Pernambuco Né Eu comentei muito Saiu do papel Eles rodaram pra lá Rodaram pra cá Toda rodovia Que meteram a mão Teve problema Nas licitações Toda Incluindo A BR-101 Que foram 195 milhões De reais Depositados Na conta Do Estado Do DR Departamento De Estrada De Rodagem Que seria Uma obra estadual Problema Problema Eu nunca vi Um negócio desse Não consegue se fazer Uma estrada No Estado De Pernambuco Sem ter problema Na licitação Eu não queria ser Conselheiro Do Tribunal de Contas Não Pra ter essa dor De cabeça É uma dor De cabeça É uma dor De cabeça O Estado De Pernambuco Por acaso É diferente Dos outros estados Que consegue Construir estrada Sem denúncia Ao Tribunal de Contas Não Você não conseguiu Sair do canto Meu amigo Isso é um absurdo Tá aí ó De novo aqui Só pra você entender Eles vão privatizar Eu tô vendo Essa outra manchete Aqui do G1 Incêndio expõe drama De quem mora Em Palafita Tem que conviver Com maré alta Rato subindo Diz um vendedor Ambulante É isso que eu tava Dizendo É isso que eu tava Colocando pra vocês Não adianta você O religioso O pessoal Do movimento social Tentar passar a mão Por cima Não Tem que exigir Do poder público Que é rico O poder público Que é rico Pra providenciar A retirada Se tem Mil e quinhentas Moradias Já prontas Você não tem aí Mais de 100 famílias Não Tem mais de 100 famílias Não É simplesmente Retirar Demolir Fazer um jardim Sei lá Resolver esse problema Resolver esse problema E outra coisa Esse negócio Do auxílio moradia De 200 reais Eu vi que vão Dar uma ajuda Maior Né Mas o auxílio moradia De 200 reais Você não aluga Nada né Hoje em dia Aliás Mesmo a palafita Duvido muito Que alguém alugue Uma palafita lá Por 200 reais O outro problema Que eu queria comentar Com vocês É a volta Da chikungunya Né Hoje eu tava vendo O boletim De Covid Da Secretaria de Saúde E Tenho que confiar Na ciência Né Tenho que confiar Na ciência Porque quando Alguns cientistas Incluindo num debate O Bill Gates Né Um dos maiores Defensores da vacina Ele disse É A gente demorou Bastante Pra produzir a vacina E principalmente A atualização da vacina E agora Veio a Omicron E vacinou todo mundo Né Isso tá muito claro Até mesmo Na situação Que ocorre Hoje na China Que é um exagero Né É um exagero Eles vacinaram As pessoas E agora Querem confinar Que Nós temos pesquisas Inclusive da John Hopkins Que esse negócio De ficar em casa Não adiantou de nada Não adiantou de nada Aliás Adiantou na questão Da 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 economia Da inflação A gente vê a inflação Hoje No Brasil Por exemplo Agora subiu de novo O diesel Subiu de novo o diesel Porque A empresa É estatal Entretanto Na mão Do privado Então Não se consegue Ter controle Sobre Esse preço Da gasolina Quando ocorre Esse tipo De evento Mundial Nós tivemos A pandemia E agora Atrelada A questão Da falta Do petróleo Porque a Rússia É um dos maiores Produtores De petróleo Do mundo E quando se boicota A Rússia Você tem um problemão Então você tem Hoje Essa questão É É da inflação Você tem a questão Da covid Inclusive Vez por outra Quando se fala Que Pequim Vai fechar Xangai Vai fechar É bolsa caindo Você tem A questão Da inflação Americana A dúvida De que Eles vão conseguir Segurar a inflação Nos Estados Unidos E isso Pressiona Nós temos A inflação Alta de preços No Brasil Todo É muito claro É só ir Para o supermercado E nesse momento A gente tem Coisas antigas Voltando A gente se livrando A covid E a chikungunya Aliás Você sabe muito bem Que chikungunya Eu já tive Eu passei Pelo menos Seis meses Com dores Nas articulações E a coceira Seis meses Com dores Nas articulações E uma coceira Do tamanho De um trem Como eu estou Falando De inflação Eu gostaria De mostrar Para vocês Uma reportagem Sobre a inflação Na Europa Porque olha Essa questão Do preço De combustível Preço de alimentos É uma questão Hoje que é O alemão Preocupado É o francês É o inglês É o americano E nós Aqui no Brasil Aqui os irmãos Aqui os argentinos Com 60% De inflação 60% Tá É uma preocupação Nós tivemos Aí uma pandemia Nós tivemos Uma redução De todos os setores Alimentos Na questão Da produção A produção Mingou E agora Quando as pessoas Começam a querer Consumir Cadê o produto Não tem produto Para todo mundo E principalmente Por causa De uma guerra Que você pega Um país Que é um dos maiores Produtores mundiais De petróleo E de gás Na questão Também De fertilizantes Que movimenta A agricultura mundial E você tinha Né Ali a Ucrânia O celeiro Da Europa Se a Europa Não consegue Comprar alimentos Lá na Ucrânia Até porque Dizem que os russos Estão pegando Quem manteve Sua agricultura Intacta Eles estão Confiscando Eles chegam E confiscam Né E o produtor Não consegue Nem ganhar O seu dinheiro Lá na Ucrânia Mas Como é que você Vai mandar alimentos Se você não consegue Nem Tirar o refugiado De determinados locais Lá na Ucrânia É isso Que está acontecendo A inflação Na zona euro Já atingiu Números recorde E na Bélgica Passou os 8% Com mais gastos Em alimentos Transportes E serviços públicos Os consumidores Acusam a pressão Na carteira Não estão em pânico Mas também Não escondem O nervosismo No supermercado Está tudo mais caro A farinha O açúcar O óleo Esperamos que as coisas Acalmem em breve Na Ucrânia E que tudo Volte ao normal Antes pagavam Uns 30 euros Por 78 fraldas Agora compro 45 a 50 euros A minha mãe Conduz com frequência Gosta de ir aos países vizinhos Como Luxemburgo Ou aos países baixos Para abastecer o carro Com gasolina Porque lá É muito mais barato O meu senhorio Disse-me que a renda Tem de aumentar Por causa do preço Da eletricidade E para os pobres pensionistas É ainda pior Há receio De que a guerra Na Ucrânia Provoque ainda mais Pobreza E exclusão social Na Europa Ainda a recuperar De uma pandemia E de anos de austeridade As organizações Não governamentais Estão preocupadas Se não fosse A sociedade civil E os prestadores De serviços A cobrir as lacunas Deixadas pelos governos Muita gente Não teria acesso Às coisas mais básicas Para dar resposta A direitos humanos E sociais básicos Com a subida Em flecha Dos preços Há economistas Que dizem Que o setor público Precisa de garantir Diferentes fontes De alimentos E energia O mais rápido possível E aumentar Os salários Não vejo Como podemos Sair desta crise A menos que possamos Garantir o poder De compra Das pessoas Com salários Decentes Enquanto isso Logistas Como o Xerif Com um estabelecimento No bairro turco De Bruxelas Vendem bens essenciais A preços acessíveis Por estes dias Também vende Muita farinha Em falta Nos supermercados Normalmente Para fazer pão Esta é a quantidade De farinha Que se precisa Não mais Só isto Isto é o que se precisa Para fazer uma baguete Uma pessoa veio Comprou três pacotes Três pacotes De 25 quilos Os eurodeputados Mostram-se preocupados Com o impacto Da guerra Sobre os consumidores E empresas Europeias É danado Né Mas é Uma situação Que o mundo Vai ter que enfrentar E estão falando Em 2023 Para começar A resolver Para começar A resolver O grande medo É que mesmo Aumentando os juros Os americanos Não consigam Conter a inflação Situação lá Para eles lá Que não estão acostumados Com inflação Acima de 8% É uma situação Assustadora Para nós aqui 10% Acima de 10% É assustadora Na Argentina 61% E vocês viram O território europeu Dependendo do estado europeu 6, 7, 8 E por aí vai Né Outro medo Neste momento Levantado por cientistas A situação ambiental E agora Tem uma história De que Em 2300 E é É o marco É como se fosse O ponto de virada 2300 Se Situação Do aquecimento Global Questão Da natureza Questão Vulcânica Questão Geológica Questões Naturais E da própria Poluição Que o homem Faz no mundo Se isso Não tiver Um freio Os cientistas Dizem que O oceano Inclusive a vida Marinha Como nós conhecemos Não vai existir Mais Até 2300 A vida nos oceanos Vai enfrentar Uma possível Mortalidade Em massa Comparável Às grandes Extinções Da terra Se a humanidade Não conseguir Reduzir as emissões De gases De efeito estufa O alerta Foi feito Por pesquisadores Das universidades De Washington E Princeton Em um estudo Publicado nesta Quinta-feira Na revista Science A solução Apontada pelos Cientistas Para evitar Esta catástrofe É limitar O aquecimento Global A 2 graus Celsius Acima dos Níveis Pré-industriais O que Reduziria A gravidade Das extinções Em mais De 70% De acordo Com eles Se o aquecimento Global Continuar Como está Os ecossistemas Marinhos Ao redor Do planeta Poderão Sofrer Uma extinção Em massa Comparável A do final Do Permiano Conhecida Como a Grande Morte Isso aconteceu Há 250 milhões De anos E levou Ao desaparecimento De mais De dois terços Da fauna marinha Devido ao aquecimento E ao esgotamento Do oxigênio Condições semelhantes Às de hoje Enquanto os oceanos Tropicais Perderiam a maioria Das espécies Muitas migrariam Para latitudes Mais altas Para sobreviver Por outro lado As espécies Polares Desapareceriam Em massa Pois seus tipos De habitat Deixariam De existir Completamente No planeta Uma situação Que o texto Expõe E é o texto Baseado na análise Desses cientistas É que Se Até 2300 Não conseguirem Resolver Inclusive as questões Naturais Muitas dessas questões Eu já mostrei aqui Você pode pegar Nos programas Anteriores Situação Por exemplo Do derretimento De gelo Na Groenlândia Que descobriram Que o gelo Está derretendo De dentro Para fora Ou seja O aquecimento Da terra Pode ser um processo Vulcânico Nós tivemos Inclusive no início Desse ano Um processo vulcânico Que o pessoal Disse até Que era O pessoal Que eu digo Cientistas Tipo McDonald's Bob's Burger King E nós tivemos A oportunidade De conversar Com o diretor Do PROCON Em Jaboatão Dos Guararapes Cidade da região Metropolitana Do Recife Por quê? Porque ele Oficiou Duas dessas Empresas Que assim Como a McDonald's Que teve um problema Que começou em São Paulo Que agora vai bater Até no Senado Vai ter uma audiência Pública no Senado Sobre esse negócio De sanduíche Por incrível Que possa parecer Eles vão debater Os sanduíches Dos fast foods Por quê? A McDonald's Lançou McPicanha Que não tinha picanha Diz que era um molho Era um molho Problema que também Não diz o que Que tem no molho Essa questão De conservante Esse troço Não é natural Né? E o que Que tem também Na carne Se é Não é picanha É que tipo de carne? Tá misturado Com soja Com trigo Com ervilha Porque eles misturam Que tem proteína Também de soja E de ervilha Né? Ah no caso aqui Dos dois sanduíches De costela Que o Procon E Jaboatão Dos Guararapes Tá dando em cima Você tem Você tem Os dois de costela Sem costela O pessoal foi e denunciou Aliás O negócio é tão sério Você vai acompanhar A entrevista comigo Na índica Do diretor do Procon O negócio é tão sério Que o próprio diretor Né? Conversando com os representantes Legais Dessas duas franquias Eles não sabiam O que estavam vendendo O que recebe Não sabe se é carne mesmo O que que tem no molho Mas é legislação Você vai ver Que inclusive Vamos ouvir também No meio aí Dessa entrevista A nutricionista Da Universidade Federal De Pernambuco Professora Que comenta Sobre o risco Que é você Ter uma alergia Um problema de saúde Não saber O que exatamente Tá consumindo O Procon de Jaboatão Notificou As lojas Bobs Do Shopping Guararapes E Burger King Porque Estavam Comercializando Produtos Mas Eles prometiam Uma coisa Na propaganda Nos cartazes E as pessoas Começaram a denunciar Dizendo que não era Exatamente aquilo Que consumiam De acordo com o Procon As duas marcas Confessaram Comercializar Sanduíches De costela Sem utilizar A costela Não tinha Pelo menos Esse tipo de carne Os estabelecimentos Tem um prazo De 30 dias Para comprovar A real Composição É desses Sanduíches Para falar Para falar Para falar sobre Essa polêmica Nós estamos Aqui Com o Superintendente Do Procon Jaboatão José Rangel Doutor José Rangel Boa tarde Prazer em recebê-lo Aqui do programa Satisfação grande De estar aqui Olha Eu estava olhando No reclame Esse negócio De sanduíche No reclame Aqui Na plataforma Online Já é 100% Pessoal reclamando É muita reclamação E começou Com aquele negócio Do MEC Picanha Começou lá em São Paulo Porque o Ministério Da Justiça Juntou com São Paulo Interpelaram E descobriram Que no MEC Picanha Tinha um bocado De coisa Menos do picanha Isso tem acontecido É um problema Gráfico Olha Minha gente Eu vou dizer a vocês De fato O que a gente percebe É que depois Dessa pandemia Essas empresas Resolveram De alguma forma Ganhar mais dinheiro E Estão Pegando caminhos Que não Não é bom Para o consumidor Não são Esses caminhos Não são bons Porque eles Terminam buscando Enganar o consumidor Existe uma coisa Chamada oferta A oferta do produto Então No momento em que Existe a oferta Aquela oferta Tem que ser Cumprida E o que foi que aconteceu Justamente o oposto Algumas empresas Como essas três citadas Elas resolvem Colocar um produto Mais barato Uma costela É uma carne Mais cara Uma picanha É uma carne Mais cara E Eles terminam Colocando o nome De picanha De costela E vendendo algo Que não tem Nem de perto Essa carne Oferecida Então isso É uma propaganda Enganosa Enganosa É uma prática Abusiva É uma propaganda Enganosa E tomando conhecimento Disso imediatamente O PROCON de Jaboatão Ele suspendeu A venda desses sanduíches Na cidade de Jaboatão Claro A gente não pode Fazer isso em outra cidade No estado Se bem que é uma situação Que a legislação brasileira Não permite Não sei nem como é que Essas empresas Que são empresas Mundiais Isso Tão conceituadas Vem fazer isso Aqui no Brasil Mas a gente nota Isso que é uma prática Essas empresas grandes Elas quando chegam aqui Elas encontram Uma fragilidade Muito grande Do consumidor E busca ganhar Mais dinheiro aqui Do que nos outros Países Isso a gente já percebeu Quando eu digo a gente Não é o PROCON de Jaboatão É o Sistema Nacional De defesa do consumidor Então Promete Não cumpre Aquela promessa Então o PROCON Resolveu dar 30 dias 30 dias Para eles dizerem Narrarem A composição da carne Comprovando Comprovando Não é picanha Não Eles não tinham lá Porque inclusive É praxe Na questão da vigilância sanitária Se você vai comer um treco Você tem que saber O que tem dentro do negócio Lógico Não é verdade Eu não vou comer O que eu não sei o que é Eu não vou comer O que eu não sei o que é E não é pé de escada Não está falando De churrasquinho No meio da rua Desculpa aí Mas é um negócio Um estabelecimento Que é multinacional Aí chega e diz assim Não, mas O cheiro O molho O molho É um molho artificial De picanha Não pode Não pode É um molho artificial É um sabor artificial E olhe Diga-se passagem Em nenhum momento Da propaganda Como vocês podem verificar Eles falam em artificial Eles em nenhum momento Falam que é artificial Não é? E esse problema Eu estava comentando Aqui no programa Sobre a situação Que hoje virou moda De hambúrguer vegano É mais fácil Você comer Numa lanchonete Que fornece hambúrguer vegano Você saber a composição E ficar satisfeito Com a composição Porque é muito produto químico Para fazer um produto Supostamente natural Supostamente natural A verdade é que O inciso terceiro Do artigo 6º Do CDC Ele é muito claro Quando ele diz Que a informação Que está ao consumidor Tem que ser passada De maneira correta Adequada De modo a que o consumidor Ele não fique em dúvida Com relação Ao que efetivamente Ele está comprando Seja produto Seja serviço E o que a gente percebe É justamente o oposto Muitas vezes Não é passada Informação clara Como por exemplo Nesses três casos Citados aqui Não é? Então a providência Está sendo tomada E a gente quer dizer Que logo, logo, logo O PROCON vai Uma das empresas Inclusive Nos procurou Pessoalmente E disse Não, vocês estão Coberto de razão Vamos tomar Vamos sim Fazer alguma coisa Mas de novo Apresentaram a fórmula Não, ainda não Mas disse Olha, eu não quero Nem apresentar defesa Eu quero fazer com você Uma espécie de termo De ajustamento De conduta Que é para Se comprometer A não mais Deixar o consumidor Em dúvida Ou seja E de encontro Não respeitar O inciso terceiro Do artigo sexto Informação tem que ser Clara e precisa Sobre esses sanduíches Aí, né Sanduíches de costela Sem costela De picanha Sem picanha A gente tem Também Uma nutricionista Falando Explicando Sobre essa situação Vamos ver A gente precisa entender Que a legislação Estabelece Que os industriais Os produtores Coloquem no voto Tudo que contém o produto Então O consumidor Precisa estar informado Da real composição Do produto E no caso Da picanha E da costela O PROCON Já descobriu Que o produto Não contém A peça De costela Ou a peça Do hambúrguer Mesmo que Triturado E que apenas Havia um sabor De costela Ou sabor De hambúrguer Então Qual é o problema Para a saúde Do consumidor Por enquanto A gente não sabe Qual é o problema Para o consumidor Porque não Está referido Pelo menos ainda Eu não li Qual é o real Produto Que está ali Dando o sabor De picanha Ou sabor De costela Então Quando a gente Souber disso O consumidor Tendo informado Ele vai saber Se tem ou não Alergia Aquele produto Que foi utilizado E ele rejeita Por esse motivo Ou simplesmente Ele pode rejeitar Porque não quer Consumir nenhum Aditivo Químico Que esteja Naquele Naquele produto Até porque Eu Carne Normal Eu Nunca vi A pessoa Ter uma Intoxicação Se a carne Tem procedência De boa qualidade Agora Eu tenho até Caso na família Dependendo Do aditivo Químico Do caramelo Que eles usam O corante Que eles colocam É um problema Sério É isso que A professora Edileide Da Universidade Federal De Pernambuco Está dizendo aqui O produto Ele tem que ser Muito bem Descrito Seja na oferta Seja na embalagem De modo a você saber O que você vai consumir Isso pode trazer Um problema Para a saúde E o Código de Defesa Consumidor Ele resguarda Procura resguardar A saúde do consumidor Não é? Então Na verdade Você pode ter Uma intolerância A um determinado produto Que está ali Contido Naquele Naquele X-Burguer Naquele Hambúrguer Então Essa também É a nossa Preocupação Tem que haver A especificação Correta Do produto Ou do serviço Por isso Que o Procon Do Jabotão Está atento E aliás Eu quero dizer O Sistema Nacional De Defesa De Consumidor Está muito atento A isso Tivemos uma reunião Na semana passada No fórum Dos Procon Do Nordeste Aqui na cidade Do Cabo E isso Foi bastante Enfatizado É preciso Que os Procon Estejam Atentos E vigilantes Doutor Angel Quero agradecer Eu estarei Sempre aqui Muito obrigado Que solicitado É sempre uma grande Satisfação Estar com você E esse assunto Defesa do Consumidor Ainda mais quando Comida Muito obrigado Bom Chegando naquele Momento Do final Que eu peço a você Para dar um pulinho No nosso site O cardinor.com.br Você vê que já tem Inclusive A nossa estreia Na TV Nova Lembrando que No nosso site Todas as informações A compilação Dos nossos vídeos E vem novidade Por aí Viu Vem novidade Por aí E a nossa loja Hoje aliás Eu peguei E coloquei Para vocês A receita Eu gostaria Até de chamar A atenção Pode mandar Para o WhatsApp Essa receitinha Que é a merenda Do cardinor Nesse quadro nosso Depois a gente vai Até ver um concurso Para premiar As pessoas Que mandarem As melhores merendinhas Hoje Até está aqui Na nossa parceria Com a loja E você se quiser Dá uma olhadinha Na Airflare Tem algumas promoções De Airflare Que é aquela fritadeira Sem óleo Eu fiz hoje Um pão com ovo Aliás Dois ovos Dois ovos Pão com ovo Na Airflare Com dez minutos Ficar pronto E não leva gordura Você bota Uma banda de pão Com ovo A outra banda Com ovo Queijo De sua preferência E gente Ficou bom Viu o negócio Ficou bom Então A merendinha do cardinor Está garantida E se você puder Mandar aí Um cuscuz Como você faz Seu cuscuz Se você Quiser mandar A sua merendinha Se é um bolinho Manda receita Para mim A gente vai Aos poucos Incrementando O nosso programa Nesse espaço Uma hora da tarde Na TV Nova Na região metropolitana Canal 22.1 E também Por todas As nossas redes sociais Gente Olha Muito obrigado Muito grato Um bom dia Para vocês